Pessoal, sexta-feira o almoço é dia de feijoada, concorda Eduardo ou não? Com assim. Não é assim? Quando não tá trabalhando e quando tá em solão. Todo dia de feijoada. Mas olha só, olha a informação que o nosso Valdir Barbosa trouxe hoje no Itachai Agro. No Dia Mundial do Feijão, hoje é o Dia Mundial do Feijão, não há muito o que se comemorar não. A tradicional feijoada de sexta-feira começa a ficar mais cara. Além do aumento do feijão, a carne de porco também deve subir nos próximos dias. Olha, Gás, na sexta-feira a gente vai ter que gastar um dinheirinho a mais pra almoçar, pelo jeito. Vai ter que gastar um dinheirinho a mais. Feijoada ali do Mercado do Cruzeiro, aquele restaurante na varanda ali. Vale a pena aquele almoço caprichado de sexta, de domingo. Mas é o reflexo aí da nossa economia, né? Todo o nosso contexto político e econômico também. Tudo isso influencia no final das contas. A gente vê sempre o mercado mineiro trazendo aqui essas variações de preços e tudo. No final das contas, quem sempre paga mais por conta de responsabilidades lá em cima e também por questões que às vezes não competem também à gestão econômica e financeira do país, quem paga é sempre a pessoa mais pobre, é o cidadão ali no final da ponta. É. O Malco, feijão é mais caro e a gente está na safra de feijão. É o momento de colheita de feijão. Ainda está caro e subindo e a carne de porco, alguns cortes, principalmente os cortes de feijoada, que estão subindo demais também. E a gente continua aguardando a picanha, mas um dia vai chegar. Só o rabinho, o pezinho de porco já está caro. Imagina a picanha, Eduardo Costa. Minha filha, Caçulão, entrou num grupo nosso e falou assim, família, qual o nosso plano aí para o fim de semana? Eu ainda não pensei não, agora acabei de descobrir. Vou responder para ela. O resto eu não sei, mas amanhã é feijoada no Jorge Americano, Mercado Central. Resolvido. Ô Júnior, o Orley e ex-vereado, estou falando aqui, o xodó mantém o preço do prato da feijoada, viu? Avisa aí. Aqui na cantina, Ricardo Kertzmann, toda sexta-feira. Ontem foi dia de tropeiro, hoje é feijoada. Está convidado, tá? Puts, obrigado. A melhor feijoada que tem é da minha sogra, da dona Isa. Um beijão para a senhora e eu quero fazer um protesto aqui no ar ao vivo. Ontem teve torresmo num programa aqui à tarde, um tal chamada geral e nunca teve no conversa de redação. Eduardo, você que é o decano aqui, dá um jeito nisso. É assim que começam as brigas. Tipo isso. Tomar ponto final do nosso conversa de redação de sexta-feira com Eduardo Costa, Malco Camargo, Ricardo Kertzmann e também Lucas Ragazzi.